Cefaz Pernambuco foi solicitado um concurso para 20 vagas, dessa vez para auditor. Nós tivemos ainda em 2022 concurso para assistente e para analista. O secretário dessa vez pediu cargo de auditor fiscal, tá certo? Vamos ver todos os detalhes aqui para ver como é que você se prepara para esse sertão, para você como é que se torna o próximo auditor fiscal aqui da Cefaz Pernambuco. Então vamos diretamente para os nossos slides para não perdermos tempo. Se você não me conhece, eu sou o Bruno Bizerra, hoje eu exerço cargo de auditor fiscal da Receita Federal, já fui analista tributário, já exerci alguns cargos públicos e estou aqui nesse canal para ajudá-la a ser aprovada em concurso. Então fica aí inscrito, toda semana tem vídeo aqui para te ajudar a estudar com mais eficiência e você chegar mais rapidamente até a sua aprovação. Lá no Instagram todo dia tem sacada de estudos e no Telegram eu sempre coloco materiais gratuitos, inclusive depois coloco esses slides para você lá. Olha só, nós tivemos aqui, como eu falei, esses dias, agora nós estamos em agosto de 2022, a solicitação do concurso pelo secretário da Fazenda do Estado do Pernambuco, Décio Cruz. Foram 20 vagas solicitadas, a remuneração inicial. Eu já te mostrei toda a estrutura remuneratória de 11.821, conforme a lei vigente. E qualquer nível de formação superior pode fazer esse concurso. Então dentista, que eu, Bruno, posso, você que é contador, administrador, engenheiro, pedagogo, músico, qualquer formação, biólogo, nutricionista, enfim, qualquer formação de nível superior. A situação hoje na CFI de Pernambuco é muita carência de servidor público. Tem 253 servidores lá na ativa que estão em abono de permanência, já estão recebendo abono ou estão aptos a se aposentar. Além do mais, nós já temos 615 cargos falhos. Então provavelmente essas 20 vagas solicitadas não tapem o buraco lá que está de servidor. A real necessidade é bem maior. O último concurso foi em 2014, que foi organizado pela Fundação Carlos Chagas. Foram 25 vagas, mas foram nomeados, no final das contas, aproximadamente 50 novos auditores. Aqui nós temos, olha só, a estrutura remuneratória da CFI de Pernambuco, que como eu falei, começa em 11.821 e vai até 21.493. Essa é a parte fixa, tem algumas parcelas variáveis na remuneração da CFI de Pernambuco. Então você vai receber mais do que isso mesmo lá na remuneração inicial. Olha só, no último concurso nós tivemos essa estrutura de prova aqui. Foram duas provas, a P1 de conhecimento gerais e a P2 de conhecimentos específicos. Vamos detalhar aqui essas disciplinas e o que é que nós podemos ter de novidade. Aqui nós tivemos 10 questões de cada uma dessas matérias e aqui já um volume maior, além de ser peso 2. Juntando as duas provas nós tivemos 160 questões. Deixa eu colocar na ordem aqui de importância essas matérias, para você ter uma noção do que é que geralmente tem mais peso, tem mais questões na prova. Porque, olha só, legislação tributária, 25 questões peso 2, são 50 de um total de 240, quase 21% dos pontos da prova. Um quinto dos pontos, mais de um quinto dos pontos da prova foram abrangidos só pela legislação tributária estadual. Então, você vai ter que ficar muito bom na Lei Candi, na parte da Constituição Federal também, no ICMS, no IPVA, no ITCMD, no PAT, no que cai dentro de legislação tributária estadual. Geralmente nos fiscos estaduais, essa disciplina é realmente a mais importante, ela é a que tem maior peso, maior quantidade de questões. Até porque, boa parte do seu dia a dia vai ser trabalhando com isso. As duas outras matérias na escala de importância são Direito Tributário, com 20 questões, também peso 2, e Auditoria Fiscal, com 15, também peso 2. Essas três matérias representam aqui, 20, 36, com mais 12, 48, 50% dos pontos da prova, aproximadamente, em três disciplinas, se eu fiz a conta aqui rapidinho, corretamente. Tá certo? E depois, veja aqui que interessante nesse concurso, interessante assim, no sentido de diferente, que nós temos duas matérias aqui, Contabilidade Pública e Direito Financeiro, para quem já conhece o mundo dos concursos Área Fiscal e Área Controle, essas duas disciplinas, CASP, Contabilidade Aplicada ao Setor Público e o Direito Financeiro, que aqui entre a Lei 4.320, vem a LRF aí no meio, aquela parte mais ligada aos concursos da área de controle, do direito financeiro, de aplicação dos recursos públicos, se não da parte fiscal propriamente dita, de arrecadação. Aqui, essas duas matérias cobradas é por quê? Porque a Secretaria da Fazenda do Estado do Pernambuco, ela também faz a parte de contas do Estado, faz a contabilidade do Estado, ela faz essa parte do direito financeiro, tem um setor lá dentro que trata disso. Por isso, essas disciplinas são cobradas aqui dentro do cargo de Auditor Fiscal. Tá certo? Show de bola? Bruno, você estudaria? Eu estudaria. Começaria pelas mais importantes, mas depois entraria nessas duas matérias também, tá certo? Inclusive, elas tiveram um peso alto aqui no último concurso. E aí, depois, em matérias conhecidíssimas, Língua Portuguesa, as Exatas, Matemática Financeira e Estatística e Raciocínio Lógico, Constitucional e Administrativo, Civil, Penal e Empresarial, até hoje também cobrado nos concursos fiscais, Contabilidade Geral e Incursos, Tecnologia da Informação. Aqui um detalhe, quando você abrir o conteúdo programático do último edital, de 2014, você vai perceber que, na verdade, isso que foi chamado de Tecnologia da Informação tem uma pegada bem mais de informática do que TI. Agora, hoje em dia, 2022, os auditores fiscais precisam muito mais de Tecnologia da Informação do que aquela parte de TI propriamente dita, de informática, de Excel, enfim. Então, aqui, meu amigo, a pegada no próximo concurso apostaria que mais essa parte de Tecnologia da Informação propriamente dita que está sendo cobrada nos últimos concursos fiscais. Show de bola? E Economia e Finanças. Então, perceba que esse edital, ele é completão, né? Ele é completão aí. Inclusive, envolve essas três, quatro matérias aí, a parte de Contabilidade Pública barra Direito Financeiro. Direito Financeiro barra Finanças fica meio que um bolo parecido. E tem a Economia. Então, é um concurso que envolve todas as matérias tradicionais da área fiscal, além de cobrar aí Contabilidade Pública, vamos chamar de AFRO, né? Orçamento, Finanças e Economia. Edital completão, tá certo? Edital completão. Bruno, quais são as matérias, hoje em dia, que são mais importantes nos concursos da área fiscal? Quinteto de pesos, tá aqui. Legislação Tributária, Direito Tributário, Contabilidade e Auditoria e a Tecnologia da Informação. Show de bola? Bacana aí? Deu pra entender todos esses detalhes? A Contabilidade aqui, hoje em dia, eu subiria ali um pouco mais pra cima, né? Na escala. E entraria aí também a TI, que como eu falei, tem uma pegada mais de informática. Teve uma pegada mais de informática nesse concurso de 2014. Mas, são todas matérias atuais aí nos concursos fiscais com essas observações que eu fiz. Bruno, algumas provas da Fundação Carlos Chagas, da FCC, pra eu conhecer a Banca Examinadora, que foi a do último concurso. Está aqui. Separei nove provas pra você conhecer a FCC, além de você pegar essa da Cefaz Pernambuco, que foi de 2014, tá certo? Teresina, Goiás, Santa Catarina, São Luís, São José do Rio Preto, Bahia, Manaus, Santa Catarina, que foi em dezembro de 2021. E Cefaz Amapá, esse concurso vai acontecer nos dias, são dois cargos lá, nos dias 18 e 25 de setembro. Então, dependendo de quando você estiver assistindo a esse vídeo, a prova já vai estar lá disponível. Então, espera um pouquinho, baixa essa prova, vai ser bem atual, vai ser a que nós temos de mais novo aí, de 2022, pra você conhecer o estilo da FCC. Bruno, é obrigado a ser a FCC no próximo concurso? Claro que não. Vamos aguardar, as três maiores são o quê? FCC, Sebrasp e Fundação Getúlio Vargas, a FGV, que tem atualmente, pega em muitos concursos fiscais, tá certo? Então, essas são as informações mais importantes pra você dar o pontapé inicial. Se você está começando agora e não entende muito bem a área fiscal, na bio, tem um link pra você baixar um e-book manual do concurso fiscal gratuitamente, falando de ciclo de estudos, como é que você organiza, como é que você faz questões, como é que você faz revisões, todos os detalhes, baixa aí, é gratuito, tá certo? E se gostou do vídeo, fique inscrito aqui no canal, entra lá no Telegram, depois eu coloco esses slides aqui pra vocês lá, tá certo? E fique inscrito aqui no YouTube e lá no Instagram, todo dia tem sacadas de estudos. Espero que tenha gostado, bons estudos e vou ficar na torcida aqui pra você ser o próximo auditor fiscal do estado de Pernambuco, tá certo? Um forte abraço, se gostou, compartilha, curte, comenta, manda pra um amigo que quer ser também auditor. Valeu, um abraço e até a próxima.